Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto é qualificado pela iniciativa de Jesus. Estando num lugar onde, com toda a possibilidade, haveria críticas a uma cura feita num dia de sábado, Jesus faz esta cura na casa de um dos chefes dos fariseus num dia de sábado. Sobre a doença aqui mencionada, a pessoa doente é chamada de hidrópico, um hidrópico. Em outras passagens, outras traduções, nós encontramos a referência como sendo um homem com os membros inchados. E subentendido, então, com esta doença. Um hidrópico. Jesus, diante da pessoa que ali aparece, num dia de sábado, na casa de um dos chefes dos fariseus, se antecipa, toma a iniciativa. E é bastante significativo que Jesus tenha tido esta atitude. Porque existe muita tendência entre nós de sermos passivos, cômodos, aqueles que esperam as coisas acontecerem para depois dizerem o que pensam. E, na verdade, deixam para formular um conceito como um juízo, um julgamento de quem fez as coisas. E não propriamente um juízo sobre a bondade ou a maldade das ações antes de serem feitas. Se costuma brincar que algumas pessoas são ótimos engenheiros de obras prontas. Conseguem ver os defeitos. Não seriam capazes de fazer, mas conseguem ver os defeitos. Alguns na nossa sociedade passam boa parte da sua vida se dedicando às críticas. Mas críticas desengajadas. Eu não chamaria de crítica construtiva ou destrutiva. Imagino que crítica é uma coisa séria e quando alguém faz uma verdadeira crítica, a intenção tem de ser boa. A intenção tem de expor uma opinião a respeito de alguma coisa com sinceridade. Sinceridade que permite dizer não gostei disso, isso está errado ou isso está certo. Crítica tanto pode enaltecer quanto pode apresentar, mostrar algum reparo a ser feito. Mas a crítica sincera é crítica. Destrutiva ou construtiva? Penso que o pior das coisas é aquela crítica de camarote. Aquela crítica de quem não se engaja, de quem não está nem aí com o que está acontecendo. E por isso tira proveito apenas em dar opiniões depois das coisas realizadas. Mas a crítica é engajada daqueles que querem acertar, querem ver as coisas corretas, daqueles que criticam, mas que participam. Então, estes que na nossa sociedade se dedicam apenas à crítica, alguns até por profissão, têm sempre uma opinião a dar depois das coisas realizadas. Mas aqui Jesus se antecipa. Se ele tivesse feito a cura pura e simplesmente, ouviria as críticas. Com toda certeza, como em outras passagens, aconteceu. Desta vez, é como se ele desse a oportunidade para os críticos de impedirem a sua ação. Mas, ao mesmo tempo, coloca neles a responsabilidade de dizer por quê, de justificarem, de explicarem. A iniciativa de Jesus é desafiadora em dois sentidos. Primeiro, fazendo a pergunta. E segundo, realizando a cura. Ele não esperou a resposta deles para curar. Se esperasse, jamais teria feito a cura, porque eles silenciaram. Fazendo a pergunta, deu-lhes a oportunidade de dizerem o que pensavam antes de realizar o ato. E, no final, Jesus, então, pronuncia, aí sim, o juízo. Que, por sinal, mais uma vez, um juízo questionador. Ele faz duas questões. A primeira, é lícito? A lei permite curar em dia de sábado ou não? Até hoje, em Israel, há muitas coisas, em Israel, dentro do povo judeu, há muitas coisas que são proibidas no dia de sábado. Até para cozinhar, eles têm certas certas proibições, que são interpretações sobre o repouso sabático. Isso se pode pesquisar até na internet e conhecer um pouco certas coisas que o judeu, o religioso judeu, não faz no dia de sábado. a respeito disso, de fazer uma cura, Jesus pergunta se isso é permitido ou não. Depois, ele pergunta, para dar a sua sentença conclusiva, se cada um deles, numa necessidade de um animal próprio ou de um filho, deixaria de ajudar porque é dia de sábado. e com isso Jesus faz referência a certas coisas que as tradições rabínicas vão pender ou para um lado ou para outro. Existem escritos antigos do povo de Israel nos quais se mencionam essas coisas. De que se alguém, se o animal cair no poço naquele dia de sábado, não se pode retirá-lo. De que não se pode ajudar uma fêmea a dar à luz, a fazer o parto naquele dia, a parir naquele dia. Então, posições até discutidas. Mas a primeira pergunta que Jesus fez é a mais importante. Não é se você faz ou se você não faz. É se a lei realmente proíbe isso ou permite. E com isso ele mostra que os fariseus, bons seguidores da lei na verdade seguem suas tradições e não sabem o verdadeiro significado da lei. Para que serve o sábado? Para dizer o que não pode fazer ou para ser um dia de louvor a Deus pela criação? Não é um dia vazio no qual pura e simplesmente não se pode fazer coisas, mas é um dia no qual a ocupação maior é o louvor a Deus em tudo. Num dia em que se reconhece isso segundo a religião judaica naturalmente em que se reconhece que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele repousou. Então, para honrar a criação se repousa no sábado mas para honrar a criação não se deve esquecer que a obra de Deus precisa ser protegida também no dia de sábado. É assim que Jesus interpreta e é essa interpretação que os fariseus não conseguem alcançar. Para nós somos capazes de ter iniciativas de refletir por nós mesmos de pensar na profundidade no sentido daquilo que nós fazemos ou daquilo que não fazemos somos capazes de ter respostas para nós mesmos e que servem também para dar respostas a quem nos possa questionar somos capazes de pesar os valores e de fazer com tranquilidade aquilo que talvez outras pessoas não saibam porque fazem ou porque não fazem mas nós conhecendo um pouco mais sobre o que Deus espera de nós sabemos em consciência fazer e responder sobre isso que fazemos rezemos Deus eterno e todo poderoso aumentar em nós a fé a esperança e a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém bom dia fiquem com Deus do Espírito Santo um o Obrigado.